Essa semana do Atlético está quente nos bastidores. Falamos aqui da enquete, da possível renovação do Hulk, automática, daqui a 14 jogos. Agora, tem xerife pintando de volta aí, Júnior Alonso. E o meu amigo Breno Galante, entrevistou o Rodrigo Caetano, disse que um contrato de três meses não seria interessante para o Atlético. O Atlético não vai aceitar isso. Não é que não vai aceitar, né? O Atlético não vai querer fazer só um contrato de três meses. E a informação é realmente que se ele vier, ele vem para ficar até dezembro. Por isso que a informação que se tem é de que ele já tem um acerto com o Galo. Obviamente, o Atlético já tem esse acerto com o Júnior. Está esperando só a liberação do Krasnodar para o anúncio. Agora, eu já fiquei sabendo que pode acontecer nas próximas horas. E aí, muda totalmente o cenário, Paulinho. Eu ia perguntar para você. Como vai ficar esse negócio aí? O Godinho estava sendo muito questionado, né? Ali, não está em forma, aquela coisa toda. E vai chegar o Júnior Alonso. Foi capitão do Atlético, nos títulos conquistados aí para trás. E não vai chegar aqui, com todo respeito, ao Godinho para ser reserva. Não vai, não vai. O Alonso chega para ser titular. Isso é fato. A briga vai ficar entre Natan Silva e Godinho. A zaga do Atlético que estava arrumada era com o Natan Silva e Alonso, né? Quem chegou por último foi o Godinho. E outro detalhe, o Godinho atuou na maior parte da carreira pelo lado esquerdo. Apesar de não ser canhoto. O Alonso é o zagueiro que vai atuar pela esquerda. Já tem essa facilidade por ser canhoto. A saída de bola fica muito mais qualificada. No último clássico, no último jogo que foi o clássico, Natan Silva jogou pela esquerda, o Godinho pela direita. Você está causando cada vez mais dúvidas, né? Pois é, estou só jogando assim, Paulo. Só jogando porque o Rafa vai concluir com brilhantismo. Mas assim, eu acho que o Godinho é precoce a gente falar Ah, o Godinho não deu certo. Calma, gente. Assim, o ano está só começando. Ele está mal? Está mal. Eu esperava mais dele já nesse início de temporada. Esperava porque ele não estava de férias. Ele ficou um período sem jogar na Itália. Mas não era um período de férias. A temporada já tinha começado por lá. E ele está com dificuldades de adaptação. Mas isso não significa que ele já é um fracasso. Que a contratação é ruim. E, sinceramente, eu acho que ele teria muito mais facilidade de se adaptar ao lado do Alonso do que do Natan Silva. Com todo respeito. Acho que o Natan Silva joga muita bola também. Tem potencial. Mas o Alonso é um cara acima da média.